Olá pessoal, será que finalmente vamos poder publicar nossos jogos sem alugo inicial do Unity? Vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês essa novidade. Em todas as versões do Unity, ele manteve a opção de não poder remover alugo. Apenas as versões pagas ou versões com assinaturas tem essa opção de remover alugo. Tanto na versão profissional quanto na versão Enterprise. Essa novidade a gente só encontra na versão do Unity 6. Nas versões anteriores, o processo de remover alugo permanece bloqueado até que você tenha uma assinatura. Eu vou mostrar em um projeto feito no Unity 2023, que a opção de remover alugo do Unity, ela não está habilitada. No menu File, Build Settings, Player Settings, eu tenho aqui as opções da imagem com o Splash. Olhem só, eu tenho a opção para mostrar alugo do Unity, ela está desabilitada. Se eu fizer um preview aqui, pessoal, alugo, e depois o logo da Academia Unity. Agora eu vou mostrar para vocês no Unity 6. Com o mesmo projeto na versão do Unity 6, vamos ver se a gente consegue remover, pessoal. Menu File, opções aqui, Build Profiles, Player Settings, eu tenho a opção de Splash de imagem. A opção aqui, mostrar alugo da Unity está marcada. Eu vou fazer o preview, ela aparece. Alugo da Academia Unity também. Só que agora eu posso retirar alugo do Unity e fazer o preview somente com alugo da Academia Unity. Basicamente era isso daí que eu queria mostrar para vocês. E para que você conheça as novidades do Unity 6, se inscreva no canal da Academia Unity no YouTube. Eu vou trazer muitas outras novidades da nova versão do Unity. E se você gostou desse vídeo, dê um like aí para a gente, isso ajuda bastante. E nos vemos no nosso próximo vídeo com as dicas do Unity 6. Até mais, pessoal! Tchau! 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 Tchau!